Amores que eu tenho, é com muita honra e com muito orgulho, e pela semana, família, a de vocês, mais uma paixão para a patinada, patineiro do povo. Patineiro do povo, revestel do carnaval, os snapgos são dados resistentes, é rebelião patente, indаете sério. Ai, 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 oi. Mestre, a Mestre, a Mestre, a Mestre A Bíblia Agora, a voz, a voz silenciada, pegando a batalha, tá defendendo o caramão, caramão. Nossa gente machucada, empobada, malucada, é gigante do céu. Seu Zé me deu, seu chapéu de baralha, eu faço uma batatura do céu. Seu Zé me deu, seu chapéu de baralha, e eu em campo seco. Seu Zé me deu, seu chapéu de baralha, eu faço uma batatura do céu. Seu Zé me deu, seu chapéu de baralha, e eu em campo seco. Ei, 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 ei. Firmar a palma da mão, o sacado vai começar, no fundo do meu final, tem barató de terra, o chão que me consagrou. Sou Zé me deu, seu chapéu de baralha, eu faço uma batatura do céu. E o Zé me deu, seu chão de baralha, eu faço uma batatura do céu. Os tambores voltaram do resistente Eu desceco meu patente Fica o nosso oral Ai, 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 aoê Ai, 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 aoê Me chama o pecado e vou ter pra te dizer Ai, 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 aoê Ai, ai, aoê Eu sou o pecado e sou o pecado Ai, 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 aoê Ai, 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 aoê Me chama o pecado e o cheque é pra te dizer Ai, 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 aoê Eu sou o pecado e sou o pecado